O Senhor Jesus abençoe a todos nós, nesse movimento, como já foi falado pela manhã e não custa nada a nós estarmos repetindo, que estamos aqui em nome do Consumador Prometido. Então, o Consumador Prometido planejou tudo isso, porque Jesus é o governador do planeta e é aquele que nos encaminha para o campo de trabalho, diz Emmanuel, muito bem explicado, muito bem lembrado, esse espírito espírita, Emmanuel, trazendo para nós lá na Caminha da Luz, como Jesus nos colocando a visão precisa de que Jesus não é apenas um filósofo como muitos outros que veio ao planeta, não, ele é o governador do planeta e é ele que nos conduz aos campos de trabalho. Então, estamos hoje aqui conduzidos por Jesus, baseado em Kardec, que organizou toda a terceira revelação. Jesus preparou isso, avisou, estava João, trazendo para todos nós essa informação para que não tenhamos dúvidas de se realmente a doutrina dos Espíritos é o Consumador Prometido. E o tema de hoje é a questão da medicina espiritual, e quando fala medicina espiritual, fala-se fluidos, fala-se passe, fala-se o tratamento na origem da doença. Fala-se, fala-se o Evangelho contra o Espiritismo. Então, são temas que nós vamos estar durante uma hora aqui, junto ao refletivo. O refletismo não é tema que ninguém não sabe, todo mundo sabe, então a gente precisa incorporar esse tema e colocar o páscoa na vida do dia a dia, porque a gente sabe a parte teórica, porque a parte teórica da doutrina espírita, ela é a facilidade de absorver e a facilidade do aprendizado de uma matéria instrutiva. Mas a nossa proposta, a proposta da doutrina espírita, a proposta da casa espírita, é nós estarmos, não com a mentalidade, já li esse livro, já sei esse assunto. Estamos, estamos absorvendo a criação, estamos colocando, fazendo encontros universitários desse assunto, dessa teoria, no nosso dia a dia, ou não. Então, esse ou não, que nós estamos nesse movimento no mundo, de seminários, de congressos, de encontros, independente, isso tudo independente do movimento da casa espírita, porque na casa espírita ela tem que estar aberta. O ideal, 24 horas, de segunda a segunda. Mas cada um abre e administra os trabalhos da forma que pode, da forma que consegue. Mas, mesmo assim, essas atividades a gente aprende, essencialmente, na casa espírita, por quê? E ali tem a presença dos espíritos no trabalho, no campo de trabalho, especificamente, a exemplo da casa do caminho, com os discípulos, começando a implantação da casa espírita. Bom, então, na casa espírita é onde a gente vai aprender que nós somos os duetes. Então, vamos começar com uma reflexão rápida do capítulo 19 do Evangelho Segundo Espiritismo, lá no item 5, que diz o que está aqui no que ele diz para a gente. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Nossa, isso aí, fé, juntar fé com a ação magnética? Só mesmo com a tira espírita, porque o que ela fez para a gente antes? Ela fez cega, mística, símbolos. Precisava no dia de exteriorização? Aí, agora não. Agora, a fé tem a ver com uma questão fluídica. E o fluido magnético? Por ela, o homem age sobre o fluido, a gente universal modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, assim dizer, irresistível. E, impulso, fluido magnético. Fluido magnético. Daqui a pouco a gente não vê alguma coisa sobre o fluido magnético. Mas, também é importante a gente saber que os seres humanos e outros, e o mundo age, talvez, nem sequer, não vão falar do fluido magnético, fluido. Vamos, agora, refletir sobre a questão do princípio vital, lá nos livros espíritas, a questão de 60 a 70. É uma questão muito importante, porque o que muda, às vezes, nos dá muito desgaste? E o que a gente vai fazer com essa espírita, quando a gente passa para a questão da frutoterapia? É justamente isso aí. A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Então, a organização da matéria para orgânicos e inter-orgânicos é a mesma. O que vai diferenciar é os seres orgânicos que, para animalizar a matéria, ela precisa desse agente, né? Qual agente? O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. O corpo é formado de elementos diversos, cadernos elementos, todos sabem disso, não vamos nos aprofundar, mas a gente avança essa informação. Vem lá, na questão 1011, São Luís vem colocando, separando para a gente a questão do corpo, quais são os elementos que formam esse corpo. A gente sabe que existem elementos químicos nos nossos corpos, que podem ter formado um homem da época das cavernas, diz São Luís nessa questão, que nós poderíamos estar sendo formados nos corpos físicos, de elementos, inclusive, que participou, que talvez, ele fala, está na nota de Kardec, talvez ter participado da nossa alimentação. Então, pelo corpo físico, nós participamos da vida orgânica, que vai formar outros seres orgânicos. Então, nós não somos um corpo físico. A origem das nossas doenças não está no corpo físico. Então, isso a gente sabe, não é novidade para o universo. Nós precisamos é que nos conscientizarmos disso. Nós precisamos é o quê? Aproveitar do momento que estamos juntos para nos conscientizarmos que nós somos o quê? O ser pensante do universo. Inteligência do Supremo do Universo, Deus. E o Espírito, o que é o Espírito? O ser pensante do Universo, que organiza ou desorganiza todos esses seres orgânicos. Que precisa da aglutinação das células e precisa, para ela ser animalizada, ela precisa de um outro elemento, que é o elemento fluido vital. Então, como nós, na questão do capítulo 19, do item 5, que é uma questão muito importante, que a gente está sempre refletindo, da fé, é a movimentação do fluido magnético em ação. O fluido magnético mineral foi descoberto no século IV, no Antigo Cristo, na cidade de Magnésia. A pedrinha chamada Magnetita, a pedra chamada Magnetita, a cidade de Magnésia, na Ásia, na Grécia. A gente sabe. Isso é importante saber? É importante saber, sim. Por quê? O imã é aquele mineral que tem aquela capacidade de atrair um outro mineral para perder o campo de ação dele. Só que, em 1779, Mesmer, ele baseado em estudos de Avicena e de outros antes dele, ele começou a perceber que não só os minerais, mas também o ser humano tinha a capacidade de atrair um para os outros. E ele fez muitas pesquisas. Gente, se vocês... Eu posso passar biografia de vários livros de estuda com detalhes à vida e obra dele, que é uma vida e obra fabulosa, como é o caso agora, ele percebeu, então, em 1779, a partir de vários estudos, ele fez as 27 proposições do fluido magnético animal. Então, uma das proposições, uma das propriedades do fluido, não só do fluido mineral, mas também do fluido magnético animal. é a atração. Ele percebeu que umas pessoas se atraíam pela outra. Então, na questão do livro dos Espíritos 387, 388, Kardec faz essa pergunta. Todas as vezes que uma pessoa se atraíam pela outra, é porque elas tinham conhecimento, elas já se conheciam na vida anterior. Isso é vida prática. A gente fala assim, que engraçado, não é? Numa multidão, eu me atraí por uma pessoa. num grupo que estamos aqui de conhecidos, de repente você se atrai ao ponto de ficar de tal forma que você não consegue mais ver nada ao redor, por uma única pessoa. Por que isso? Ah, nós fomos amigos na vida passada. Será que fomos amigos na vida passada? Então, sabe aquele artista que arrasca multidões? E esse arrastamento não tem a ver com moral. Porque quando as pessoas extremamente carismáticas, que têm uma capacidade de atração e de arrastamento de uma multidão, mas o ponto que você vai ver o comportamento dela, você vai conhecer a natureza daquela alma, não corresponde com aquela capacidade, com aquela habilidade de atração. Por que? Tem a ver com a expansão do fluido magnético, que o garmente chama carisma. Então, o carisma é de origem dessa reclamação de cada ser. Então, foi isso uma das proposições de Nesman, que o fluido magnético animal tinha a propriedade de atrair, inclusive, o piloto. O piloto das relações está no fluido magnético. O piloto das relações para a área química, biológica, área animal e área humana. Dados seres, desastres, tudo se atrai pela questão da emanação do fluido. Então, uma outra proposição de Nesman dessas 27 proposições, uma outra é essas duas que eu achei muito importantes a gente estar fazendo comentário rápido. Esse fluido, ele percebeu, isso a base de muitas pesquisas, ele percebeu que uma pessoa podia curar a outra, aliviar. E aí, o negócio ficou mais profundo. O negócio está indo mais rápido. Tchau, 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 tchau.